Oi, meninas! Oi, meninas! Feliz 2019! Além de começar um ano novo, tem muita menina nova chegando no canal. Então, a gente resolveu fazer dois vídeos, esse e o próximo, contando um pouquinho da história do nosso canal. Desde a primeira temporada. Ai, que demais! Vamos ver? Eu tô muito ansiosa. Vamos lá. Oi, aqui é o Mundo da Menina. E eu sou a Lívia. Ainda bem que aqui só tem menina, porque o que eu vou mostrar hoje... Eu tenho um monte de meia no armário. Quer ver? Quero! A gente queria dizer que foi super legal participar aqui do Mundo da Menina da primeira temporada com tantas meninas superlegais. Um brinde ao Mundo da Menina! Ai, que calor! Ai, que calor é esse? Verdade. Eu nunca vi um igual. Ai, bem que o fora da caixinha de hoje podia ser dentro de uma caixinha de gelo. Que tal se a gente fizer o fora da caixinha sobre esse calor? Verdade. Mas antes, eu quero meu copo com gelo. Bastante, hein? Nossa, minha mãe, ela me cobre inteira quando tá calor, né? Porque ela é friorenta. Mas eu não aguento... Acredita que um dia... Eu sou sonâmbula, né? Aí eu fui e dormi no chão. Eu dormi no chão. Nesses dias tá bom dormir no chão mesmo, porque o chão tá geladinho. Ai, gente, eu adoro calor, mas esse tá demais, né? Atrasada de novo. Eu sou atrasada porque eu gosto de aproveitar todos os minutinhos do sono. Mas quem é meio preguiçosa que nem eu, precisa ter um plano de arrumação. Por exemplo, eu já deixo todo o meu material pronto na mochila no dia anterior. Também já deixo separado a minha roupa. Cabelos compridos, se você não pentear super bem, fica embaraçado. E cabelos cacheados, se você pentear, arma. É, mas também é só prender tudo num rabo de cavalo. Mas você não vai querer ir com o rabo de cavalo todo dia pra escola. E hoje a gente tá aqui no mundo da menina. Pra fazer um desafio que todo mundo gosta bastante, que é o desafio da maquiagem. Pra quem nunca brincou disso, uma amiga escreve as partes do rosto. E a outra, itens de maquiagem. Aí a gente coloca num pote e vai sorteando pra fazer a brincadeira. Vamos começar? Pálpebra. Pálpebra. Sombra, eu sou muito sortuda. Eu vou fazer várias coisas. Ah, que linda. Parabéns. Você, como maquiadora, Gabriela, você pode... Tem futuro, assim. Tem futuro. Olha, gente! Nossa! 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 Você tá rindo. Nossa, estamos lindas. Olha isso. Ah, estamos lindas. Não sei por que você já pôs outra pessoa em meu lugar Eu sinto que assim já não foi mais fácil de aceitar E mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais Agora que você quebrou, aquilo que não vai voltar Festa de um ano Gente, o nosso canal tá fazendo um aninho Nossa, passou muito rápido Porque tudo que é bom, passa rápido E a gente vai deixar passar em branco? Não, 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 não A gente vai fazer passar em rosa Boa! Eu vou pegar os papéis então pra gente decorar o nosso quarto Agora só volto chamar as meninas e falar que eu já acredito no Natal Cadê meu celular? Feliz Natal, Bia! E a gente já trouxe a festa, hein? Meninas, me desculpem, meu mau humor É que eu pensei que vocês nem estavam ligando pra mim O Natal é o momento de ficar com quem a gente gosta de verdade A época de espalhar corações De deixar as pessoas felizes De se divertir e de ficar junto O Natal é pura magia Hoje é dia de encontrar as amigas Dia de entregar o amor Por aí é Natal Oi, meninas! Eu sou a Júlia Silva E eu sou a Nina E aqui é o Mundo da Menina! E hoje é dia de... Desafio! É um desafio difícil Então fica aí que a gente vai arrumar tudo aqui Abre a boca Eu vou engolir Eu vou engolir Engolir A minha mãe, eu acho que ela usa bastante, assim, em tempero, sabe? Eu acho que é pimenta rosa, sei lá Eu não sei Abre a boquinha Por favor, água! Toma água! O objetivo da nossa rede é transmitir coisas boas e atitudes muito legais Então hoje a gente vai para uma instituição de adoção de bichinhos abandonados Que tem até plantas abandonadas Então se você for adotar um animal, você tem que ter consciência que ele vai viver 17 a 20 anos Então você tem que pensar em todas essas coisas Então tem que ser uma pessoa responsável e que dê muito amor e carinho acima de tudo Que é o que eles mais precisam, não é? Um, dois, três, quatro, cinco, dez, sete, nove, dez Agora é a parte que não tem nenhum desafio A gente vai doar todos esses agasalhos para a campanha do agasalho E o legal é que você pode fazer esse desafio em casa e aproveita para você poder doar também Olha, Marinha, esse daqui é o Mundo da Menina Gostou? Gostou mesmo? Ai, eu sabia que você ia gostar Será que a gente tem seguidores cachorrinhos no canal? Agora a gente podia ter, né? Não, acho melhor ter o Mundo do Cachorro Não, o Mundo Pet, é, o Mundo Pet Ia ser bem legal Oi meninas, aqui é o Mundo da Menina e a gente chegou a um milhão de inscritos Pam, 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 pili, pam, pili, mundo da menina Ju, ju, hum, hum, o que você estava fazendo? Me concentrando, hoje é dia de desafio Vai ganhar quem conseguiu Entre um elogio e outro, não beber água, mastigar e engolir Vamos lá? Escolher o agrião Adorei Não consigo Ai, que demais Quanta coisa já aconteceu por aqui É, então não percam no próximo vídeo, o segundo capítulo da nossa história Beijo meninas!